Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Faz o percurso das pistas de dinossauros do Cabo Espichel. No Parque Natural da Rábida, há um percurso que nos leva a visitar as pegadas de dinossauros do Cabo Espichel. Podemos observar trilhos de saurópodes, herbívoros, dinossauros que por aqui passaram há cerca de 170 milhões de anos. Segue-se a Pedra da Mua, onde se encontram vários conjuntos de trilhos deixados por dinossauros, saurópodes e tirópodes, há cerca de 155 milhões de anos. Aproveita esta dica e vai ver as pegadas destes famosos animais. Aproveita esta dica e vai ver as pegadas destes famosos.